e salve rapaziada firmeza total sejam todos bem-vindos a mais um vídeo rapaziada estamos começando aquele vídeo pesado estamos aqui no lugar afastado aqui um pouco da city fica dentro da minha city só que é um pouquinho afastado da minha casa minha casa é bem para lá estamos no lugar aqui bem calmo cara tem um lugarzinho bem top para gravar então hoje a gente está trazendo conteúdo para vocês eu acho que é muito importante para vocês que tem um póler que tem qualquer carro aí eu não sei se outros carros dá mas para você que tem um pólo aí mano pode sedã e não sabe mano como abaixar os vidros do seu carro pela chave essa chave aqui rapaziada tem muito controle nela muito controle só que hoje a gente vai focar especificamente nesse vídeo e depois eu vou mostrar as outras todas as funções que tem essa chave aqui que ele faz no carro o que que ele abre tudo pela chave então hoje eu vou tá falando para vocês do vidro elétrico cara a gente tá com pólo sedã apresentei ele no canal depois da reforma e depois do polimento depois a máscara negra no farol de trás ficou muito top eu tô com a chave do polo aqui hoje vou ensinar para vocês como você baixar os vidros do carro do seu carro e do seu pólo pela chave né cara esse daqui é um pólo que já veio com os vidros original de fábrica então cara eu não sei se todos vai dar mas você que quer saber você que não sabe dessa função dessa chave aqui de abaixar os vidros pela chave vou ensinar para vocês primeiramente vamos fechar todos os vidros vamos fechar os vidros ali esperar fechar ó ó e fechou os vidros vidrão totalmente fechado e cara o carro tá muito bonito em rapaziada fala aí bagulho você é louco tá brabo demais eu já peço para você lembrando deixa seu like se inscreva no canal ative o sininho de notificação para receber todos os vídeos estamos gravando a milhão e vamos abaixar cara primeiramente que que você tem que fazer para baixar para baixar rapaziada vai ter três botão aqui esse daqui para fechar esse daqui é do porta-mala esse daqui é para destrancar o carro que que você vai fazer você vai pegar simplesmente nessa parte aqui que tá um cadeadinho aberto vocês vai pegar e vai pressionar e segurar segura ele até abaixar totalmente os vidros desse jeito aqui rapaziada ó ó eu vou apertar ó ó aperto desalarma e começa a descer os vidros eu não solto a chave enquanto os vidros não descer totalmente então também dá para você controlar a altura do vidro que você quer deixar né se você quer deixar ele mexe você quer baixar tudo dá para selecionar pela chave vamos fazer novamente eu vou trancar o carro aqui ó novamente ele vai subir totalmente os vidros ó e agora eu vou abaixar pela chave vou deixar um tanto ó pressiona aqui ó o cadeadinho aberto desceu eu vou parar ele aqui a lá consigo parar ele ali ó ela parou ficou da onde eu queria entendeu e se eu quiser que desse mais eu vou aperto seguro e ele acaba de descer totalmente os vidro aí rapaziada muito top né então bora descer rapaziada aquele carro blog monstro o que se escute para caramba da partida aqui no brabo e é rapaziada bora começar o vídeo aí brabo daquele jeito mesmo embora para casa a gente já já tem o tempo de trampar então lembrando para vocês que quer abaixar o vidro do seu carro nossa cheio de mosquitinho aqui dos matos que abaixar os vidros do seu carro aí pela chave deixa eu só voltar ali que eu acabei de fazer uma gravação também mostrando o pólo e eu coloquei algumas coisas na placa então eu eu coloquei algumas coisas na placa então não sei se ficou alguma coisa para trás vamos passar ali só para confirmar rapaziada a gente vai embora tá ali eu tô lembrando vocês que é simplesmente é assim que desce os vidros do carro assim que eu deixo meus vidros do meu carro para mim que queria saber aos então espero que vocês curtam demais rapaziada e vamos ver se deixei alguma coisa aqui e não caiu nada tá tranquilo então bora mesmo bora para casa e já já a gente tem que trampar também né e é isso aí rapaziada o bolão tá o brabo cara o brabo você é louco o negocinho tá tá demais mas a gente tá top demais rapaziada top demais e bora com mais vidrão eu peço para vocês deixando o like se inscreva no canal ative o sininho de notificação para receber todos os vídeos novos aí vocês não perder vídeo novo mano que esteja entrando no canal e é isso aí hoje a hora de bater os 20 mil inscritos 50 mil 100 milhão Nossa é louco vou ralar para chegar nesse número eu vou trabalhar para caramba sei que tem muita coisa pela frente ainda muito trampo a gente a gente vai chegar mas Deus quiser já já a gente tem que começar o trampo e o jeitão e os vídeos rapaziada e o polo totalmente ao black traseira preta carrinho tá bravo demais curti demais o resultado falar para você de verdade Nossa tô muito feliz mais uma realização aí top e a gente conseguiu e é sem palavras cara sem palavras e a gente muito mano de muito muito projeto ainda para o polo aí a gente tá pensando em alguns projetinho brabo aí para trazer vamos ver mais para frente vai dar que vai acontecer bom então e ligado nos projetão aí embora acelerar aí cara que a gente tem que entrar no trampo aí já já mano tá um pouquinho longe de casa e eu não sabe ainda fora do YouTube tem uma correria do trampo ainda fora mercado mano daquele jeito é muito que pensa que eu sou rico não sou rico não rapaziada e eu tô indo atrás do trampo sempre aí sempre batalhando e quem diria se eu fosse rico E aí 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 E o que aconteceu ali rapaziada será que é comando E aí Se que fosse, hein E ia tomar um enquadro monstro E ia tomar um enquadro Nossa, tá vindo um temporal Que pra lá pra vocês Brauzão brabo pra lá, hein Onde a gente tava lá Bora aí correr pra casa Colocar a roupa do trampo e tchau Trampo Tio jeitão Será que não é pega-chuva hoje? Acho que sim, hein O vento tá vindo a milhão aí pra trás Cando aqui Tio 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 Vamos lá. E aí rapaziada, deixa muito like, se inscreva no canal, ativa o sininho e notificação para receber todos os vídeos novos. Tamo junto mesmo, obrigado por tudo. Coração. Palavras. E fui mesmo. Tchau. 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 Obrigado.